e aí pessoal mais um um vídeo aqui feito aqui no rancho da chacra a gente vai fazer um um frango com polenta aqui no fogão a lenha o fogo já foi aceso o frango a gente vai fazer nessa panelinha aqui a água já está esquentando aqui vou mostrar a dona marcia já cortando o frango lá o frango caipira a polenta a gente vai fazer nesse disco o frango vai ser feito naquela panela e a polenta nesse disco aqui vai ficar muito bom não pode faltar o álcool aqui sempre está passando na mão vou mostrar a dona marcia levando ae marcia como está ae olá pessoal estou mudando para o frango fazer a polenta no frango gosto de colocar os pedaços inteiros mas alguns eu vou ter que cortar muito grande a gente gosta de de fazer a polenta ela meia bem mole né marcia para poder comer com o frango é e a gente gosta de fazer ela separado do frango separado e o frango com bastante caldo né aí outro dia a gente vai fazer uma polenta frita também né mas hoje vai ser eu saí de perto com essa faquinha da dona marcia aqui meia bruta tá parecendo a faca da betinha lá no no ceará lá em juazeiro norte eu saí perto de mulher que anda na faca e é isso ai pessoal já a gente volta ai pessoal do canal agora falei para vocês a dona marcia já está preparando para colocar o frango ali né marcia esse vai ser nosso almoço do dia aqui frango colenta e almeirão valeu ai pessoal aqui já está o frango já está no jeito aqui ó a banha esquentando enquanto isso a gente está ao lado aqui tomando uma gelada e comendo uma porçãozinha aqui até sair a carne de frango né marcia com o polenta vai demorar um pouquinho o frango demora bastante então a gente não tira gosto um mãozinho de alho, uma carninha, um limãozinho e uma gelada é isso ai pessoal esse frango com polenta vai ficar muito gostoso se Deus quiser ai pessoal eu já falei para vocês agora vamos colocar o frango olha o tamanho dessa colher olha o tamanho dessa colher para me ver cortamos o alho ali agora vamos deixar ele fritar um pouco a gente vai mostrando passo a passo para vocês ai falou deixa eu voltar para minha mesa ali ai pessoal o copiloto aqui da dona marcia vai dar um meu ajudante aqui ó a gente faz a o frango com banho mesmo banho de porco mesmo não é óleo não aqui está mais saboroso aqui uma colher da brota olha 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 Eu gosto de deixar ele inteiro sem esse pedaço, a gente não gosta de cortar ele não, fica muito pequenininho. A pedaço de carne tem ceia grande, pode saborear mesmo. É isso ai. Aí pessoal a gente mostra o vídeo, frango com polenta que a gente vai fazer até o final ai e a gente gosta de deixar algumas dicas. Não adianta pessoal, pegar e colocar o frango ali e já colocar água, deixar aquele frangão branco cozidão. Tem que colocar o frango e deixar ele dar aquela fritada né Marcia. Vai dar uma boa fritada, vai colocando um pouquinho de alho, fritando, colocando, fritando, quer ficar uma cor bonita, mas depois de colocar ele para fazer o caldo. Aí fica daquele jeito pessoal. Falou? Vamos mostrando passo a passo ai. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like, compartilhar com os amigos ai. Para a gente estar fazendo mais vídeos ai como esse ai, crescendo no canal também. Vou mostrar um pouquinho a dona Marcia, cortando o almeirão aqui. Uma faquinha meio feia. É agora não pode ser aquela lá, aquela almeira. Uma cebolinha para colocar isso no frango. Olha que o frango estiver pronto, um pouco no frango e em cima da polenta né Marcia. É. Não, essa daqui para cortar não dá. E aí pessoal do canal, coloquei um disco aqui para fazer a polenta aqui. Vou mostrar um pouquinho do frango, como ficou para vocês ai. E aí pessoal, vamos misturar uma água fria aqui. Para dissolver né. Para dissolver né. Para dissolver, para depois colocar no disco lá para não empelotar. vai mexendo assim na água fria, desempelota né. É, dissolve bem. Depois coloca na água no disco lá no alho. E vai acrescentando água quente. E aí vamos fritar o óleo pessoal, para a gente colocar a polenta aqui ó. O disco está muito quente, pouca minuto aqui em cima que ele já torna. Vamos ver como a dona Marcia vai colocar esse, esse mingau no disco. aqui já está diluído né. Aqui já está diluído né. Vamos lá. Aí pessoal, o fubá já tá no disco, aí agora é só esperar cozinhar. Poucos minutos, aí ele vai tá bom pra comer ali com o franguinho caipira. Vou pegar uma colher menor, que essa daqui tá meio grande pra mexer aqui. Aí pessoal, agora pegamos uma colher de madeira ali ó, que é a melhor pra fazer, pra mexer uma polenta aí. E tem que ficar mexendo, não pode parar. Se parar um segundo ele empelota. Mesmo colocado com a água fria. Ele queima. Queima né. Esse é um desafio, fazer a polenta no disco. Porque é difícil, não tem como você colocar muita água e poder derramar. É uma coisa bem diferente que a gente tá fazendo. Daqui a pouco voltamos aí pessoal. Olha aí pessoal, como que tá ficando a polenta. Quase no ponto. Né Marcia? Quase lá. Ela tem que ficar mexendo direto, senão empelota. Fica ruim daí. Ela gruda. Gruda. No fundo do disco. Aí pessoal, finalizando aqui a polenta. Né. Ó o franguinho caipira aí ó. Com bastante cebolinha, bastante caldo. A gente não vai colocar esse caldo em cima aqui do disco. Em cima da polenta no disco. A gente vai cada um tirando o seu prato. Servir a gosto. E servir a gosto né Marcia? É. Agora aqui a dona Marcia vai jogar uma cebolinha em cima aqui. Pra dar aquela decorada. A gente deixa ele meio... A polenta meia mole assim. Pra comer com o frango. Outro dia a gente vai fazer outro tipo de polenta. Que é aquela de cortar. Né. Por hoje é isso aí. Aí a Marcia vai colocar a cebolinha. Espalhar em volta inteira dele. Por tudo. Olha pra vocês verem que bonito que vai ficar. Vai ficar bonito e gostoso né. Isso aqui vai dar um sabor na polenta. Ó. Tá pronto né Marcia? Vamos tirar e vamos servir. Só tirar e servir. Pessoal, acabemos de tirar. Olha como que ficou essa polenta aqui ó. Polenta e o frango caipira ali ó. Vamos experimentar pra ver como ficou. A dona Marcia que fez. Vai ser a primeira... A experimentar né Marcia? Pra ver como ficou. É isso aí pessoal do canal. Finalizada agora a polenta com frango. Agora a Marcia vai dar o ok aqui. Pra ver como ficou. Ok? Já é tarde né. Tô bastante com fome. Ó. É bom. É bom. É bom. Vou achar um pedacinho pequeno. Tá bom. Ficou. Eu vou colocar igual a dona Marcia que colocou ali. O cheiro tá bom. Ela que vai dar o aval aqui. Não, não vale. Tem que ser você. Eu que fiz. Tá muito, 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 muito bom. Acho que eu não vou querer nem a carne. Pessoal, muito bom hein. Faça aí nas suas casas aí tá. Faça aí nas suas casas. Faça aí nas suas casas.